Salve galera, boda na área, vamos começar a série nova, Castlevania Symphony of the Night Eu vou fazer uma confissão aqui logo de começo, mas eu tive problemas aí pra fazer esse vídeo Tentando melhorar aí a qualidade do áudio, né, pra ele não ficar travando e tudo e tal E aí eu acabei estragando algumas coisas aí, e aí tipo, já é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo É a terceira remessa, 3 é o número da sorte, então vai dar certo E aí eu gravei a primeira, mas o áudio saiu uma porcaria, no segundo eu consegui arrumar, mas... Ainda não tava daquele jeito que eu queria, mas talvez agora a gente consiga, então vamos lá, né Eu adoro essa música, seria muito melhor se ela não tivesse sem lag Bom, pra começo de conversa, né, Castlevania Symphony of the Night bebeu muito do paizão, né O Round of Blood O Round of Blood foi aí um jogo castelavanístico, muito lado B da fita, né, pra quem lembra dessa gíria, né Lado B da fita, isso faz muito tempo, meu Deus Mas... é um jogo meio obscuro, porque ele saiu só pro TurboGrafx, que é o PC Engine, né Foi um console assim, bem conhecido no Japão, mas aqui em Terras Tupiniquins É... era difícil ver quem tinha, viu Tinha que ser muito boy na época E... acabou que esse jogo ficou muito no Oriente, mas nunca tinha chegado no Ocidente Aí fizeram uma versão aí de PC, se eu não me engano Era isso? Ou dava pra emular também, mas tem uma versão... eu tô ligado que tem uma versão de PC também E o Castlevania Symphony, ele bebe aí desse paizão Essa música que tá tocando aí, ela é muito parecida com a Kiri Elysian, né, do Rondo Então vamos nessa A gente tem aí, ó A telinha de save game Já tem umas artes legais aí Escudo do Alucard ali atrás Select your destiny Um morcegão muito louco ali Vamos lá, fazer um save novo Pra provar que eu tinha jogado, ó Já tinha jogado meia hora aí Já tinha gravado dois vídeos Mas beleza Não importa de gravar assim mil vezes Desde que Nosso público aí tenha qualidade, né Beleza A história desse jogo aí começa em 1792 Transylvânia, Romênia Nesse game que é baseado aí no romance de Bram Stoker, né Que eu trouxeram o vilão diretamente do Drácula do Bram Stoker A gente tem um confronto entre o Drácula, que é o Príncipe das Trevas aí Com uma família de caçadores de vampiros, os Belmonts E... Bom, algumas coisas acontecem nesse game, né Coisas acontecem Mas... Por que eu tô dizendo isso? Porque muito do que a gente vai... Da história Fica nas entrelinhas Então se você não jogou Rondo Ou se você não conversa com alguém que Tem a história montadinha na cabeça Às vezes algumas pontas podem ficar meio soltas, né Tipo, ah, quem é o Alucard? Ok, o Alucard é fácil, mas assim Qual a história dele e tal O Alucard, quem vai aparecer na próxima cena aí Ele ajudou o antepassado do Richter, que é o protagonista principal 300 anos atrás Eu acho que é isso A matar o Drácula Então é a segunda vez que ele tá aparecendo na série Que é uma coisa também que se você não jogou Castlevania III Você também não sabe Então por isso que eu digo Tem muito da história fica nas entrelinhas, sabe E só vai entender jogando outros games Aí você vai falar Ah, então tinha uma referência ali Tô entendendo Tô entendendo Bom, é sabido Esse jogo já é muito manjado há muitos anos Que tem um algoritmo que Fica de olho aí na minha luta com Sou Draculino Pereira Mas por que ele tá jogando pro outro lado? E de acordo com como eu mato o Drácula aqui nessa parte, meus itens mudam, meu HP muda, é dublagem, por mais que tem gente que critica essa dublagem, eu gosto, eu que fui criado a base de muito Super Nintendo, e vê uma coisa dessa, sabe, uma cena, se o personagem tem umas animações próprias, Talvez a mesma poderia ser dada de todos, evidentemente, seus correntes estão tão vazios como sua alma, aquele tipo de mal que precisa de um savior como você, o que é um homem? Um pequeno pequeno espelho de segredos, mas o suficiente de falar, o que é você? É, dessa vez eu acertei o timing da poção, eu fiquei vacilando, ah, ele vai soprar, puta, ele pulou, que sorte, achei que ia tomar uma boada de fogo ali, né, cara, Tipo, ó, isso é uma coisa que eu não entendo, por que que no jogo original, se tivesse rodando no PSX, apareceria uma foto, você matando o Drácula, tipo aquelas fotos Polaroid, e aí ela pega fogo, what the fuck? Entendeu por que eu disse que alguma, esse jogo coisas acontecem? Coisas acontecem, tipo, por que, não sei, beleza, tu mata o Drácula, e começa a rolar esses textos aí, vou resumir pra vocês, O Richter foi lá, chutou o bumbumzinho do Drácula de volta pro caixão, e beleza, todo mundo ficou feliz pra sempre, ou, essa era a ideia, né, o Richter tinha resgatado todo mundo que o Drácula tinha sequestrado na vila do jogo anterior, Eles voltam pra vila, e vivem as vidinhas deles, só que, 4 anos depois, da morte dessa fatídica luta, o Richter some. Aí a Maria, que a gente resgatou no jogo anterior, que agora tá com 18 aninhos, se não me engano, aí é ela que vai atrás do Richter. Acho que, na minha opinião, ela é a única capaz de fazer frente aos lacaios do Capiroto, entendeu? Então, faz sentido ela ter ido sozinha. E aí é isso, só que, toda essa papagaiada do Castelo do Drácula reaparecer, do Richter sumir, acho que mais tem a ver com o Castelo, né. Tira o Alucard do Torpor dele. Porque o Alucard, depois de ter ajudado o antepassado do Richter do Trevor a matar o pai, ele acho que ficou meio sem objetivo, ou meio sad boy, porque, às vezes, ele tem essa brisa aí, de meio, se ficar meio sad, né. E ele se coloca em Torpor. E aí, eu acho que justamente é a aparição do Castelo do pai, né, do Drácula, que perturba o Torpor dele, e aí ele acorda. Ah, vou mudar umas coisas aqui, aproveito pra falar outras informações. A gente vai seguir com uma hack. Esse jogo aqui não é o Castlevania Sinfonia da Noite original. Ele é uma hack. Beleza, o que que essa hack muda? Se você jogou muito Castlevania, você sabe que você começa, pelo menos, ou se você jogou muito Sinfonia of the Night, você sabe que a gente começa com excelentes equipamentos, que são os equipamentos do Alucard. Só que, nesse jogo, ele é uma versão hardcore. Então, eu estou extremamente nerfado. Meus atributos aí de força, constituição, inteligência, sorte, estão bem baixos. E, assim, eu ainda bato 47, acho que muito por conta da espada, né, quase não deve ter aí influência da minha força. O personagem é extremamente nerfado. O level up dele nerfa mais ainda, então, assim, tem chance. E, aqui, Castlevania Sinfonia of the Night começa. Ai, começa com os dois pés no peito. Assim, gente, não vai ser mistério pra ninguém, que eu sou muito fã desse jogo. Porque ele foi o meu primeiro Metroidvania. Ele não foi o meu primeiro Castlevania. Eu já tinha jogado o Super Castlevania 4 no Super Nintendo. E é o Dracula X, que é uma reinterpretação aí, não vou nem dizer forte. É mais uma reinterpretação do Rondo of Blood. Mas, assim, muito do Rondo tá lá. Os gráficos são similares, né? As músicas são boas. Mas, não é o Rondo. Não. Acho que conta parcialmente a história do Rondo. Mas, não é perto, assim, da diversão do que é o Rondo of Blood. E, cara... Eu piro muito no lado artístico desse jogo. Olha essa música. Olha como ela transmite um sentimento, assim, do começo de uma aventura, né? Do castelos e vampiros. Olha essa parte, ó. Ah, Alucard. O que é o seu negócio aqui? Eu vim para dar um fim nisso. Eu ainda vou me afastar mortais. Eu não vou te pedir para voltar ao nosso lado. Mas, eu pedo que você cesse o seu ataque. Eu não. Você vai me negar essas palavras. Nós vamos nos encontrar novamente. Eu gosto da dublagem na voz. E do Robert Belgrads, que dubla aí o Alucard com essa voz. Toda grave, né? I will dodge. Muito legal. Primeiro, o pulo difícil do jogo. Beleza? Nem é tão difícil assim. Mas, se você não pôs meio que certinho, você corre a chance de cair aqui embaixo. Direto e reto. E, assim, voltando ao quesito artístico do game. Os gráficos são, assim, stone chants. Apesar de não ser o 3D do Nintendo 64. Ah, vocês vão ver também que eu vou entrar muito no menu para, tipo, equipar e desequipar coisas, tá? É, não é, tipo, o 3D do Tekken, sabe? Que também é da, que é da, do Playstation, né? Então, tá todo mundo indo nessa época para o 3D. E Castlevania bate o pé e fala, não, vamos ficar com... O Symphony of the Night fica no 2D. E é isso. Os caras apostam no 2D e vão até o fim para o 2D. Então, esse jogo funciona mais ou menos assim, de uma forma meio única, né? Ele casa o argótico, os inimigos, a forma de progressão. A forma como você joga o jogo. É, é isso. Bater em monstrinhos, usar algumas esquivas, tomar umas porradas, cair nos buracos. É verdade. O gameplay bem essencial tá aqui. Um pouco diferente, óbvio, mas ainda tá aqui. Então, eles casam isso com alguns aspectos da série Metroid. Por exemplo, você ter equipamentos. No caso do Super Metroid, você ter upgrades, vamos colocar assim. Para a armadura da Samus. Que possibilita você alcançar outras áreas. Ou, tipo, muda alguma mecânica no jogo. O Alucard tem isso, né? Se vocês verem aqui, ó, Relíquias. Eu peguei uma lá atrás, chama Cubo de Zoe. Que faz itens materializar-se em velas, né? Que é uma coisa que acontece no Castlevania em geral. Aqui, pra... Acho que pra explicar o lance das Relíquias, eles colocam essa... Essa aqui é muito simples. É só pra ligar uma coisa que já é do jogo, entendeu? Eu não tenho necessidade nenhuma de colocar mais um passo nisso. A não ser explicar a mecânica de Relíquias pro jogador novato. E assim... Tudo parece que é feito e costurado à mão. Olha essa pixel art ali atrás. Com as grades, cara. É muito bonito. Parece que foi feito à mão. Observe isso aqui, ó. Você desce aqui, você tem esse vidro aí, né? No refluxo, né? Sendo cozido ali e uma substância verde. Aí você bate... E a substância desce no vidro. Perceberam? E você pega um HP Max. Cara, por que não só quebrar o vidro e já dropa o item e acabou? Pra que fazer uma animação pro líquido descer pra depois... Sabe por quê? É capricho. Ou simplesmente capricho. Eles podiam ter economizado um passo, mas ia deixar o jogo menos interessante nesses quesitos de detalhes. Menos bonito. Então, se você for parar pra pensar, é uma troca até que justa. Você tem que perder um tempinho pra poder admirar esse jogo. Essa é a bem da verdade. E cada vez que você olhar pra ele, você vai ver algo completamente diferente. Então, a galera aí da produção, né? O... Hoje Garachi, o co-produtor e... Game Design? Do Castlevania. Acho que desde esse título, se eu não tô muito enganado. É... Nishiria Amani, a compositora de música. Que, tipo... Olha isso. Cara, dispensa apresentações. Dispensa. Fala pra mim que isso não é um laboratório de alquimia. Casa. Casa. Perfeitamente. E... Eu não vou lembrar o nome da ilustradeira. Dos três, eu sempre esqueço o nome de um. Toda vez que eu vou falar. Eu já percebi isso regravando os vídeos. Olha isso. Aí, as capas. Não sei se vocês perceberam. A capa da alquimia era preta. Eu acabei de trocar. E agora ela é vermelha. Então, toda vez que você trocar pelo menos uma capa. Você vai ter... É... Um sprite diferente. O mesmo serve pras armas e pros escudos. E... Salvo lá um ou outro acessório. E assim... Mano, muito bom o trompo dos caras. Eles fizeram um jogo incrível no quesito arte. A arte do jogo assim é o carro forte. Fora outras coisas, né? Que também são arte. Como um bom level design. Apesar da progressão desse jogo semelhante. Ser um pouquinho questionável, né? No quesito como que você vai saber de toda a papagaiada que você precisa fazer, né? Pra fechar o game. Então, é... Tem uns pontinhos negativos também. Aqui, ó... Você vai ver que realmente a gente tava no laboratório de alquimia. Porque você tem um selo de transmutação ali atrás. Talvez não seja um selo, assim, tradicional. Mas talvez um pouco estilizado. Mas ainda é um selo de transmutação alquimístico. Alquímico, sei lá. Ó... Quem tá aqui? Slogra e Gaimon. Do Super Castlevania IV. Será que você vai me aproximar mais e eles não me vêem? Opa! Tava bem no limite. Então, esses dois carinhas, eles apareceram no Super Castlevania IV. São uma... Homenagem, assim, né? Ao... Jogo... Dois jogos entre esses socos. Atrás. Tá, e tem um cara esse lá de protagonista, não é o Richter. Se você não jogou a série, é o... Simon. Que é o patriarca da família Belmuth. Ou, pelo menos, se você levar em consideração as informações... Até o Sinfonia of the Night, era isso que a gente achava. Ah, não, o Mint, é o Trevor. O Simon é o primeiro do primeiro jogo, mas o patriarca era o Trevor na época. Aí, depois, com os castrevanhos de Playstation 2... É... Xbox 360... Cada vez mais, eles foram colocando a origem da família Belmuth mais para o passado. E tentaram reescrever ela várias e várias vezes. Vai, garbo, morre aí, vai. Caralho, tipo... Caralho, cara, pegar o Drácula para um jogo de vampiro é muito clichê, mas... Ele casa... Ele orna tão perfeitamente com tudo. E esse castelo dele também orna completamente com ele, então... Eu fico feliz que, tipo... Eu nem ligo, mano, que, tipo... Ai, nossa, quem será o vilão, né? É a droga do Drácula. Direta ou indiretamente, né? Mas é legal. Ah, eu vou salvar primeiro. E eu nem vou lá pelo corredor de baixo. Eu não vou pegar tudo aqui, tá, gente? Eu vou pegar o essencial e correr para o abraço. Claro que, assim, como o jogo é difícil... E eu já tenho certeza disso... É... Talvez eu pegue... Ainda assim, mesmo eu não querendo pegar tudo, talvez eu ainda pegue... Ah, sou eu aqui do futuro. E... Eu acabei de lembrar... Que... Esse vídeo deveria ser dividido em dois. O pessoal aí tá gostando bastante dos vídeos que são um pouco mais curtinhos. Então aí entre na faixa de 10 e 15 minutos. Então eu vou procurar... Não fui eu de novo. Vou procurar aí, deixar nesse formatinho aí, né? De 10 a 15 segundos. Duas vezes na UDI... Duas vezes na semana... Duas vezes na semana, não. A cada dois dias. Então... Vídeo novo a cada dois dias. É... E nesse formato aí de 10 a 15 minutos. Beleza? Então... Tô passando aí só pra deixar os avisos finais. Obrigado aí pelo... Ter assistido. Comenta... Deixa o seu like aí. Se gostou, se não gostou, pode deixar o deslike. Mas... Comenta... Deixa o feedback. Isso é muito importante pra mim aí. A comunidade que faz esse canal. E eu vou precisar... Ser dessa forma. Do mais, tem as nossas redes sociais aí na... Na aba de... Bom... Na descrição. Boa. Na descrição do vídeo. Nossas redes sociais. Facebook, Instagram. Nos sigam por lá. Sempre vou estar postando uma, duas coisinhas legais aí nos bastidores. E do mais é isso, galera. Super agradeço a participação de vocês. Super agradeço aí. Espero que eu tenha feito o dia, a noite de vocês aí ter sido melhor em me ouvir. Em ver a minha gameplay. E a gente se vê aí na próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho